Um fã de Paola Oliveira que invadiu o condomínio atrás da atriz é um português que tinha que ter ido à polícia depor, mas não apareceu. Não apareceu. Ó, o perseguidor da Paola Oliveira e do namorado dela, o Diogo Nogueira, é um português. O nome dele é Luiz Mário Pissarra. Ele tentou invadir a casa da Paola num condomínio no Rio. Ele foi intimado depor, mas ele não apareceu, não foi à delegacia. E olha essa história. O português diz que tentou invadir a casa da Paola pra pegar um celular dele que estaria com a Paola. Ele diz que também tinha uma arma, começou a gritar lá na portaria, xingar, ameaçou a Paola e o Diogo Nogueira de morte. Fora isso, ele mandava mensagens com ameaças pra Paola na rede social. Aí ela e o Diogo pediram medida protetiva pra esse cara não se aproximar deles. Olha lá, ele fala lá, o Diogo não tem culpa de nada, quem tem culpa é tu, Paola. Paola, aí ele fala umas coisas, ó, fica com o Diogo ou outro gajo, como que fala? Outro gajo qualquer. E vai presa. Ele ficava mandando várias mensagens esquisitas pra ela em rede social e foi na porta do condomínio dela fazer barraco. Eu acho que ele não é um fã não, eu acho que esse cara... Você é doidão, né? É, ele tá mais como um perseguidor, né? É, meio perigoso isso aí, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.